Infelizmente, trazendo uma novidade, uma notícia aí triste, uma notícia que causa muita revolta em todos nós, que é mais um caso de feminicídio. Ontem, na segunda edição do Jornal da Onda, a gente mostrou um caso brutal de um homem que puxou uma mulher pelo cabelo, deu chutes nela ali no meio da rua, uma coisa assim horrorosa. E, infelizmente, a gente vem falando muito dessas notícias aqui, né? Violência doméstica, feminicídio, violência contra a mulher, contra pessoas vulneráveis. Em três pontas, mais um caso, né? Pois é, Paulo, muito triste, né? A gente presta em nossa solidariedade um caso horroroso aí de feminicídio. O marido matou a esposa, funcionária pública, de 26 anos, a facadas, Paulo. Ele matou ela, ele relatou, ele confessou o crime à polícia, ele disse que supostamente uma traição que a vítima teria afirmado aí, Paulo. O autor relatou também que perdeu o controle e acabou matando ali a vítima em frente ao filho de quatro anos de idade, Paulo. A criança até tentou segurar o pai, só que não conseguiu, né? Vulnerável também, não conseguiu segurar a criança. E após o ato, ele levou a criança até a casa do avô e deixou a mulher ali agonizando no chão. E quando a PM, Paulo, foi acionada por volta das três horas da manhã, o homem estava todo coberto ali de sangue no meio fio, avistaram, fizeram ali a perícia no local e encontraram a mulher já morta no quarto do filho ali por volta das três horas da manhã, já sem vida, Paulo. A polícia recolheu a faca, o instrumento utilizado no crime e agora o autor foi encaminhado para a delegacia. E, Paulo, a prefeitura emitiu uma nota dando condolências aí, prestando apoio à família e prostando que é totalmente contra a casa aí de feminicídio, repudiando. É muito triste aí, Paulo. Realmente, é uma coisa assim inacreditável, né? O cara perde a cabeça ali por um momento, dá a desculpa do descontrole emocional e quem acaba pagando é toda a família, uma mulher acaba morrendo, o filho também sofre e imagina o trauma dessa criança, né, João? Nossa. João, no início do mês de janeiro...